Agora a gente fala de um caso, daqueles confusos, mas que tá dando o que falar. O irmão pediu a moto da irmã emprestada e fugiu com o veículo. Vou falar com a Carla Guerreiro. Carla, tem todo um envolvimento com drogas aí na história também. Vamos contar pro pessoal como é que é essa ocorrência que já foi parar na polícia, viu gente? Já é caso confirmado pela polícia. É isso aí, Mônica. O homem não teve a identidade revelada, né? Mas ele tem 35 anos de idade. Ele pediu a moto da irmã dele emprestada. Só que aí ele sumiu, ele pediu a moto, disse que ia se encontrar com um amigo e logo devolvia. Mas ele não deu informação, não deu notícia. A irmã dele encontrou ele no outro dia, no dia seguinte, em um bar. E aí o homem se recusou a devolver a moto e fugiu novamente. Então, na manhã de ontem, o homem disse que deixou a moto penhorada e disse que se um pastor evangélico fosse acompanhando ele no local que ele tinha deixado, né? Que é um pastor que trabalha com tratamento de dependentes químicos. Se o pastor fosse com ele, ele devolveria a moto. Ele conseguiria recuperar a moto novamente. Mas aconteceu que ele deixou o pastor e fugiu novamente. Ele só deixou o pastor lá e nada foi resolvido. Ele fugiu novamente e até agora está sendo procurado. Eu vou dizer aqui as informações sobre a moto, caso você tenha alguma, se você ver por aí, já avisar para a polícia. Então, é uma moto bi-cinza que tem placa PTR 7557. Então, a irmã, que é a vítima, né? Está procurando a moto e está desesperada atrás do seu veículo. Exato. Essa história chegou para a gente aqui no Imperatriz Online pelo nosso inbox. A irmã mesmo procurou a Imperatriz Online para fazer a denúncia, para mandar a imagem da moto. E a gente lembra que você tem esse canal direto com a gente também. Caso você tenha alguma denúncia, alguma reclamação, algum elogio, alguma história boa para contar também, uma história de inspiração ou tem algo inusitado na nossa cidade, tudo isso é bem-vindo no Imperatriz Online. Pode mandar no nosso inbox que você será respondido. Isso eu garanto, viu? A gente sempre está de olho lá. E quanto a esse caso aí, é cada coisa que a gente acompanha, viu, pessoal? Agora a irmã está no prejuízo em busca da moto também. Imperatriz Online